Eu já estava indo para o aeroporto já e eles me falaram, vem aqui filmar esse sistema, que é um sistema legal e eu estou aqui, já prepararam aqui para mim, já tem bits aqui, né? Aqui é o lugar onde eles fazem os eventos, eles tinham um sistema que era insuficiente pela conexão da Enel, aí eles tiveram que colocar aqui a geradora diesel para fazer um peak shaving, a gente conhece esse tipo de aplicação. Só que estava gastando muito dinheiro, né? Porque tem que ligar o diesel. E aí eles decidiram colocar as baterias com o solar. Vamos chegar aqui nos painéis aqui, né? A gente tem 50 kW de painéis, eles estão literalmente instalados aqui em solo. E aí eles decidiram colocar esse sistema de energia solar com baterias, tá? Baterias aí para promover o alto consumo. E aí o preço, né? Os gastos deles com energia, né? Porque eles estão evitando utilizar o diesel, chega aí na ordem aí de 4 mil euros por mês. Faz a conta aí, com 1 euro a 7 reais praticamente, a gente está falando em 30 mil reais de economia por mês. No ano aí a gente está falando em aproximadamente 360 mil reais de economia por poupar a utilização do diesel, além de ser mais sustentável, é mais rentável economicamente também. Então, aqui nós temos todos os controladores de charger, o MPPT, que vêm de 13 estrelas que vocês viram antes, dos sistemas solar. Então, daqui a pouco, nós vamos encarar o sistema de energia solar que nós fizemos para proteger a solução, nós vamos encararar todas essas baterias. Cada bateria é de 15 kW. 15 kW? Sim. Então, nós temos um... At 48 volts, claro. At 48, então eles estão todos em paralelo. At 48, então eles estão todos em paralelo, então nós temos 13, 16, 19 kW de acumulação do sistema de energia solar. Então, daqui a pouco, nós vamos ao sistema de distribuição de energia solar e daqui a pouco, nós vamos ao multibus. Então, nós temos três multibus, que estão conectados em três fases, então nós temos L1, L2 e L3. Então, como vocês podem ver aqui, agora eles estão consumindo 16 kW. Ok? Agora, agora. Agora eles estão consumindo 16 kW, eles estão distribuídos em três fases L1 e L2, como vocês podem ver. E nós estamos recebendo energia do sistema solar solar, que vai produzir agora 24 kW. Então, dessa forma, nós podemos encarar as baterias. E, ao mesmo tempo, nós vamos invertir a outra energia que estamos recebendo do panel solar, para distribuir todas as baterias que nós temos agora. Ok. E quais são os benefícios que eles estão recebendo disso? Eles estão recebendo grandes benefícios, porque o sistema onde nós estamos, nós estamos na Vila, eles fazem muitas ceremonias, eles fazem festas, eles fazem festas, e eles consumam muita energia. O sistema eléctrico, o sistema eléctrico, não foi suficiente para distribuir todas as fatias que nós temos aqui na Vila. É por isso que eles usam um grande generador de diesel para distribuir todas as fatias que nós temos aqui na Vila. Mas, com o generador de diesel, eles vão consumir um monte de dinheiro, é por isso que eles colocaram 50 kW de panel solar para usar a energia que vem do sol. E, graças a todos os sistemas que podemos ver aqui, nós vamos produzir mais ou menos 35 kW de energia através do multibus que nós conectamos em três fases. Ok. E por isso que ele precisa, ele tem diesel, certo? Sim. Para complementar a energia que eles conseguem. Não para complementar, mas para salvar algum dinheiro, porque com esse sistema, nós já vimos que eles estão pagando aproximadamente 4 mil euros por mês, em termos de energia. Mas antes, eles costumavam ter um generador de diesel? Sim. Antes, eles só usavam um generador de diesel, então eles estavam consumindo muito dinheiro e também alguma energia que vem do sistema elétrico normal. Então, eles tinham o sistema anual, a distribuição. Sim, sim. O que não era suficiente. Não era suficiente, sim. Eles tinham que colocar o generador de diesel? Sim. Sim. Mas a consumação era muito alta, porque agora o diesel custa muito. Ah, ah. Então, é por isso que eles decidiram, porque eles têm um grande campo para colocar o panel solar lá e usar a energia do sol. E, dessa forma, eles salvam muito dinheiro pelo generador. Porque eles também continuam a usar o generador, porque eles têm muita consumação. Ok. Então, o que nós fizemos com nossos técnicos é conseguir a consumação que nós podemos fazer entre os múltiplos e as outras consumações ainda estão dentro do generador. Então, dessa forma, nós dividimos a consumação. Toda a consumação que vem dos múltiplos, eles trabalham com o múltiplos. As outras consumações, eles vão através do generador. Dessa forma, nós salvamos muito dinheiro para eles. Ok. Então, eles ainda precisam ter o grito anual. Sim. Eles ainda precisam ter o generador diesel. Sim. E agora eles têm o solar, que eles faz para salvar dinheiro. Sim. Você acha que... Eles estão vendo todos os benefícios de ter o solar. E eu vi que existem espaços no campo ainda. Você acha que eles vão aumentar os sistemas melhores? Eles gostariam de aumentar agora o sistema, porque eles têm um grande campo ali, como você vê. Então, a ideia agora é colocar outras baterias em paralelo aqui, para aumentar o energia. E a solução também é melhorar os múltiplos que nós temos aqui. Porque com esse tipo de solução, nós não podemos colocar em paralelo outros múltiplos para cada fase. Isso é por isso que nós também precisamos mudar esses múltiplos por usar quatro sistemas. grandes grandes. Sim. Assim, nós também podemos colocar em paralelo, para cada fase, mais múltiplos. E nós também podemos aumentar as baterias conectadas através do sistema de vidro. do sistema de vidro. E vamos dizer que você tem um aumento de energia. Você sabe? Como o NO vai diminuir e algo acontece com o generador de diesel. É o sistema capaz de manter, pelo menos, parte da consumo de energia? Sim. Já está planejado isso. Então, se nós tivermos algum problema com o generador de diesel, temos a possibilidade de passar alguma coisa que vai para o gerador de diesel também para o sistema. Assim, nós chegamos a 35 kW. Porque agora nós colocamos a consumo entre os múltiplos até 30 kW. Nós aumentamos. Então, se nós tivermos alguma coisa que precisa de passar, porque são importantes para eles, eles podem passar por os múltiplos e nós podemos dar a possibilidade de usar esses múltiplos. E com esse sistema, você exporta energia, a energia solar, para a grida anual? Ou não? Você apenas mantém na sua bateria? Nós apenas mantém na nossa bateria. Infelizmente, não é possível inserir a quantidade que temos na nossa bateria para o sistema elétrico na Itália. Então, nós não podemos fazer isso. Então, é um sistema muito semelhante. Então, é completamente independente. Então, eles estão conectados através do BACAN type, Cable type A. Cable type A. Cable type? Sim, BACAN. É conectado ao gerador. Então, nessa maneira, toda a informação das baterias vai lá. Ah, esse é o controle? Sim. Ok. E as baterias... As baterias, as baterias, as baterias controladas, como os VMS estão dentro do VCC a função do servo, esta função que está activada e aqui na lista podemos ver as baterias e nos parametres podemos ver os amplos de baterias com limites para encarar as baterias e os limites para encarar as baterias e temos Vila Verientana podemos ver as estatísticas e a produção histórica de hoje, ontem por exemplo ontem eles produziram 127 kWh e consumam 94 kWh então você produz mais energia do dia antes era muito sol e você tem o mês no último mês sim 12 meses então nos últimos 12 meses você produz 18.6 18 MW e consumam 12 não, 14 14 MW então olha com esse sistema zero grid mais as baterias esse centro de eventos reduziu drasticamente a utilização do diesel e já economiza cerca de 4 mil euros por mês cerca de 25 mil reais por mês um exemplo claro de como a energia solar com armazenamento em baterias pode garantir economia além também de trazer mais confiabilidade para o sistema e você instalaria um sistema grid zero com baterias para reduzir o consumo de diesel em uma instalação deixe sua opinião nos comentários e não se esquece de curtir esse vídeo compartilhar e mais importante ainda se inscrever no canal para você continuar tendo acesso e sendo notificado quando conteúdos como este forem publicados te vejo no próximo vídeo tchau